Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves, seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Toyota Corolla S, que é versão GR Sport, né, GRS, tá, e nós estamos aqui hoje na Osaka Toyota, em Uberar, no estado de Minas Gerais, toda e qualquer informação em relação à Osaka você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, e também temos uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Toyota, inclusive, já temos modelos 2024 lá nessa playlist, certo? Bom, Cris, estou aqui regravando esse carro novamente, né, salvo engano, acho que o último vídeo que eu gravei do GR foi em novembro do ano passado, então nós estamos gravando novamente porque eu quero trazer atualizações em relação a preço, a gente vai só passar, dar uma pincelada no carro aqui, né, mostrar, fazer um resumo do que o carro oferece, para que a gente chegue no nosso objetivo, que de fato são os valores existentes para esse modelo, certo? Bom, Cris, então vamos falar, né, sem interrolação, olha só, a capa do retrovisor no preto, brilhante, tá, o teto também, no preto brilhante, infelizmente não temos um teto solar, aqui em cima merecia um teto solar, tá, os vídeos são vídeos verdes, as colunas de porta no preto fosco, temos ainda, temos ainda, as maçanetas na cor branca, tá, repestor de setas, abaixamos o preto fosco, vindo aqui atrás nós vamos encontrar um aerofólio, também no preto brilhante, então, olha só, as maçanetas traseiras com máscara escurecidas, certo? Temos um simbolozinho GR Sport também aqui, câmera de ré, nesse caso aqui, nós não temos sensor de relacionamento traseiro, temos aquela pegadazinha esportiva, aqui abaixo, no para-choque, e essa aqui, é a traseira desse rapaz como um todo, temos ainda o brake light, e o desembarçador do vidro traseiro, aqui é o modelo 2023, temos um pesinho no início do chassi, dizem aí que vai vir facelift, né, para a linha Corolla, o simbolozinho GR também, aqui na lateral também, que é bem bacana, e vindo aqui, para a parte frontal, muitos detalhes para vocês aqui no preto brilhante, né, que é bem bacana, então olha só, pegar aqui no canto, nós vamos ter o conjunto óptico massa escurecida, esse projetor óptico também, vou falar de negrinho aqui abaixo, tá, e temos ainda preto brilhante na grade principal, e aqui também, abaixo, preto brilhante, preto brilhante, na verdade, né, bem bacana, não temos sensação de relacionamento dianteiro, e nem traseiro como vocês viram, nesse momento, certo? bom, ah, vou falar um pouco sobre a questão de dimensões, tá, aqueles façazinhos bacanas aqui para a gente, tem uma relação, comprimenta um carro com 4 metros e 630 milímetros, largura 1 metro e 780 milímetros, entre eixos 2 metros e 700 milímetros, altura 1 metro e 455 milímetros, tá bom, o peso desse carinha aqui, vão ser de aproximadamente, ah, 1.405 quilos, ou vão livre do solo, de 1.148 milímetros, tá, rebocão sem freio, de aproximadamente 700 quilos, tá, suspensão, na dianteira, vamos ter aqui, cheguei aqui, pegar um pouquinho aqui, ó, a imagem mais próxima aqui, em relação às rodas, então, estamos aqui, suspensão na dianteira, independente, McPherson, traseira independente, multibraço, ambos aí com bolas helicoidal, bom, sobre o jogo de rodas, cara, é como eu, é como eu sempre falo, né, eu sou suspeito pra falar dessas rodas da linha Corolla, cara, que eu acho muito legal isso aqui, tá, bem legal, bom, modelo do pneu é o Bridgestone, as medidas, aqui é uma R17, tá, pessoal, aqui, 225-45 R17, na dianteira, fez a discos ventilados, o, a roda aí, no Biton, né, diamantado, com preto brilhante, na traseira, nós vamos ter freios a discos, porém, discos sólidos, tá, aí, Corollão, GR Sport, né, de lateral, bem bacana, bem bonito, e temos agora, falando sobre itens de série, então vamos lá, vou pegar aqui uma diagonal pra vocês, e olha só, temos aqui um carro com sete airbags, são airbags frontais, laterais e de cortina, Toyota Safety Sense, com controle adaptativo, de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão, sistema de alerta, alerta de, de oscilação também, fora automático, com sistema de alerta, tá, diminuição de faixas, com controle de direção, temos ainda, Push Start, Toyota Gasor Race, tá, e detalhe pessoal, ó, antes que eu me esqueça, aqui fica, um sensor, e o outro, fica aqui na própria, logomarca, da Toyota, tá bom, o do adaptativo, no caso, tá, bom, ah, temos ainda, a ar-condicionada digital, automático, tá, central de multimídia, que pode ser aí, a de oito, nove ou dez polegadas, com conexão Android, Auto e Apple CarPlay, banco elétrico com ajustes, na verdade, esse carro não vai ter banco elétrico, tá bom pessoal, na verdade, eu fui ver ali agora, é, não tem, não tem banco elétrico, painel digital, com, de quatro pontos e dois polegadas, volante com controle, né, de áudio e funções TSS, que é o Toyota Safety Sense, conjunto de amortecedores e molas aí, refletores, aerodinâmicos, tá, com assoalhos e elementos estruturais, Toyota Gasor Race, tá, saias esportivas laterais, então temos aqui, as saias esportivas, tá, deixa eu ir com vocês até o final, para vocês verem, aí ele faz aquela junção aqui, tá, serviam aí as saias esportivas laterais, acabamento interno, detalhe aqui, vão ser, em couro, tá, couro também temos, material sintético, tá, ultra suede, que é bem bacana, na cor preta, com costuras em vermelho, placa numerada exclusiva, barra de proteção, no interior das quatro portas, controle, controle de estabilidade de tração, assento de subida em rampa, certo, são alguns dos itens aí, que esse carro oferece, em relação a itens de série, bom pessoal, olha só, temos aqui, conjunto óptico em LED, como vocês podem perceber, projetor óptico também, os DRLs aqui abaixo, foram de inibina também em LED, e essa aqui, é mais referente ao conjunto óptico em funcionamento, os repetitores de setas, vão estar, aqui nos reprovisores, lanteras traseiras, com assinaturas em LED, e aqui nós temos também, os pistas que vão ser em LED, tá bom, a iluminação de placa, vão ser com lâmpadas amarelas, tá aqui, uma traseira aqui, e a outra aqui, aqui é a traseira desse rapaz, como um todo, tá, e lembrando que pessoal, chegamos até aqui, vou falar agora, um pouco para vocês, em relação ao porta-malas, mas espera aí, liberamos recentemente, tá, a aba, a comunidade do nosso canal, então cara, vale muito a pena você, se tornar assinante, tá, dentro dos itens, né, vários itens que nós temos aqui, vale ressaltar que você vai ter acesso, em primeira mão, dos vídeos que vão ser, é, soltados, né, é, postados no canal, no futuro, e o valor cara, irrisório, R$2,99 por mês, você pode cancelar a qualquer momento, certo, agora vocês vão falar um pouco, desse porta-malas, não sei se ele está aberto, deixa eu ver se está aberto, não, não está aberto, então a gente pode, abrir aqui, no espaço, aqui interno do carro, pode abrir por aqui, e também temos a chave, você pode abrir pela, a chave também, como está aqui, tá, bom, porta-malas com 470 litros, porta-malas bem interessante, diga-se de passagem, tá, com, bancos bipartidos, iluminação interna, tá, temos aqui, ah, não vai dar para a gente puder, deixa eu ver aqui, não vai dar para a gente puder abrir aqui, para ver o step, porque o triângulo fica aqui, e vai atrapalhar, tá, mas enfim, detalhes da parte interna, do porta-malas, não temos aquela, questão do, anti-sequestro, tá, nessa versão, essa aqui, é mais que tem referente, a esse, para o GRS, tá, 2023, com a tampa do porta-malas aberta, bom pessoal, vamos lá, em relação a um conjunto mecânico, olha só, temos manta acústica, varejinha de sustentação do capu, tá, ela também é aquele processo inverso, que a gente vê comumente, então, ele, a varejinha, ela fica guardada aqui, então a gente destrava, e coloca ela aqui abaixo, e temos aqui a setinha inclusive, tá, e ó, um monte de dizeres aqui, enfim, bom, mas isso aqui, eu só mostrei, porque eu achei curioso, tá, mas enfim, vamos para o que interessa, que é a questão de conjunto mecânico, que esse rapaz, né, oferece para a gente, temos aqui o motor 2.0, tá, dual VVTi, tá, e é, é um carro 16 válvulas, tá, é o DOHC, é um carro Flex Dynamic Force, tá, nós temos aqui o comando de válvula dupla no cabeçote, injeção direta e indireta, e tuchos hidráulicos, também temos um carro com 4 cilindros, são 177 cavalos de potência, com 21.4 de torque, se usarem assim, se usarem assim, aproximadamente 9.2 segundos, e sua velocidade máxima, pode chegar aos seus 205 km por hora, tá, o câmbio é o K120, tá, Direct Shift CVT, comando sequencial, de 10 velocidades, tá, ou seja, a gente vai simular, no caso aí, 10 marchas, tá, e temos ainda o conversor de torque, bom, é um carro Flex, tá, então a média na cidade, no Etomal, vão ser aí de 8.3, e na rodovia 9.8, já na gasolina, 11.9 na cidade, e na rodovia 14.2, mas como eu sempre falo, depende muito do som de condução, tráfego da via, para que possa fazer para mais, ou para menos, tá bom, tanque de combustível de 50 litros, sua portilha vai ficar aqui, deixa eu mostrar para vocês, do lado do motorista, aqui ó, tá, do lado do motorista, a direção, uma direção elétrica, e essa aqui, queridos, é a imagem que só tem referente, a esse, Toyota, gaso-race, 2023, com a tampa do capô aberto, imagina se vocês querem saber valores, tá pessoal, vamos lá né, eu tento pegar, o máximo de informação possível, para vocês, em relação a valores, eu tenho feito isso, inclusive, a pedidos de, vocês inscritos, que deixaram aqui embaixo, nos comentários, tá, então ter colocado isso, o máximo dessas informações, nos nossos vídeos, aqui no nosso canal, quer dizer o seguinte, infelizmente, esse rapazinho, tá, não tem valor aí, para ser empregado, PJ, PCD, nem taxista, tá, apenas para pessoa física, e o preço, o preço de pessoa, para pessoa física, está aí, R$178.610, deixa aqui embaixo, nos comentários, para a gente saber, se vale, ou se não vale, bom pessoal, vamos lá, falar um pouco, sobre o espaço interno, desse rapaz, enfim, revestimento em couro, custuras em vermelho, bem bacana, aqui também temos um, o, soft touch, tá, também com custuras em vermelho, aqui embaixo, do plástico, tá, os portos de visão elétrica, temos aqui, a máscara do interno também, é um plástico também, revestimento dos bancos aí, em tecido, um misto aí, tá, de tecido, com custura em vermelho, o famoso size sweat, que eles chamam, né, a gente podia chamar também de, me esqueci o outro nome também, que o pessoal dá para isso aqui, mas enfim, deixa embaixo nos comentários, realmente eu esqueci, tá, alcântara, alcântara, eu chamo de alcântara, tá, enfim, é isso, tá, size sweat ou alcântara, eu imagino que deve ser a mesma coisa, tá, bom, aqui o cinto do tipo, três pontos, três encorros de cabeça, isofix, e eu acho bacana, para quem não sabe, o que seria isso aqui, o tipo de testes como se fosse um veludo, tá, digamos assim, temos aqui, o apoio de braço, o dos porta-copos, e ainda, bolsão de porta-revista, atrás do banco do motorista, e também, aqui atrás, do banco do passageiro, não tem o duto de ventilação, o forro do teto, eu acho muito legal, na cor preta, mas poxa, esse carro merecia, com toda certeza, um teto solar, tá, isofix, aliás, é o fixo, fica aqui, como já disse, mas temos alças PQPs, temos uma, duas, três aqui, escondidinha, e a quarta aqui, motorista, iluminação interna com lâmpadas amarelas, podia ser em leste também, mas tudo bem, e aqui, a mesma, o mesmo material que você encontrou aqui atrás, você vai encontrar aqui também, então as costuras em vermelho, revestimento em couro, tá, temos um preto brilhante, aqui, os quatro vídeos elétricos, bloqueio do vidro traseiro, bloqueio aí, na verdade, abertura e fechamento das portas, e o ajuste do retrovisor externo, de forma elétrica, bom, como aqui para vocês, lá nos itens de sério, eu falei que era ajuste elétrico, mas não é, manual, como você pode perceber, alavanquinha, inclusive, para colocar o banco para frente e para trás, abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível, e temos aqui o tapete, com nomezinho GR Corolla, detalhes no vermelho, bem bacana, e as travinhas aí, de segurança, ajuste do volante, ajuste aqui referente ao conjunto, ótico, abertura do cabo do carro, aqui, o banco desse rapaz, como um todo, inclusive, ali com nomezinho, GR aqui, esse banco é o banco bipartidos, bipartido, e é um banco que literalmente te abraça, tá pessoal, um banco bem confortável, de que seja de passagem, bom, o apoio de braço, está com o revestimento também, curto, especial pelas costuras, temos aqui, deixa eu ver, é esse aqui, eu acho que vou colocar aqui, o carro quando chega, vem tudo desmontado, tá gente, isso mesmo está certo, então, USB, tomadinho 12 volts, vamos encontrar ainda, dois porta-copos, detalhe aqui, do preto brilhante, está bem bacana, o freio de mão, com o botãozinho nosso escovado, carregador por indução, a basezinha aqui, da alavanca de marcha, com revestimento em couro, detalhes na costura em vermelho, tá, bem bacana essa questão, para vocês, bom, volante multifuncional, com pedal shift, ou shift pedals, ou borboletas, enfim, como você queira chamar, isso aqui é bacana, tem aquela velha e boa pegadinha, esportiva, o volante revestido em couro, com as costuras em vermelho, tá, o painel, na verdade, ele é analógico, e apenas esse pedacinho aqui, por isso que ele faz 4.3, tá, digital, tá bom, deixa eu encostar aqui a porta, o quebra-sol, com o espelho e iluminação, o patrão, e para a patroa, também, espelho já, tá, o espelho aqui, já fechado, obviamente, e a iluminação amarela, tá, bom, aqui também, ó, soft touch, nessa parte toda, que inclusive pega as costuras, o portal, você vai ter a nível de peso, sim, a nível de peso, tá vendo, desce bem preguiçoso, como vocês podem perceber, a iluminação interna, vão ser com lâmpadas amarelas, como vocês também, podem analisar, vamos, ah, tem aqui, start stop, deixa eu puxar um zoom para vocês aqui, focar, olha que legal esse botão, start stop, né, GR, bem personalizado, bem bacana, bom, agora, vamos, meio que dar uma meia partida aqui, só para vocês terem uma noção aqui, em relação, a questão do painel do carro, como um todo, puxar um zoom para vocês, e olha só, temos aqui o RPM, o líquido de enriquecimento, a questão do velocímetro, e aqui abaixo, o tango de combustível, aqui nós vamos ter, a questão do, do computador de bordo, como um todo, o ar, ele vai ser, deixa eu ligar o ar, vai ser de uma zona só, como vocês podem perceber também, tá, então, o ar de uma zona só, poderia ser de duas zonas? Concordo, poderia, né, ah, vai ser aqui, aqui vai aumentar, já é dificultou, porque eu acabei de gravar o, o, o hybrid, né, e aqui você, você aumenta aqui no hybrid, a questão da intensidade do vento, tá, bom, a multimídia, né, vamos aqui, ó, temos em home, já que estamos em home, menu, então temos áudio, no que diz respeito a áudio, em relação a questão do, AM, FM, USB, Bluetooth, Mirrorcast, então temos Apple CarPlay, e Android de alto também, questão de informações, que é referente a questão do tanque, do consumo do carro em tempo real, setup, vão ser as configurações do carro como um todo, então áudio, telefone, telefone, no caso aqui, ó, a questão do, desse telefone, para você conectar via Bluetooth, para você poder, na verdade, ter, colocar, né, com áudio, ou questão de, como é que fala, de, de poder aí, conectar o seu celular, para você atender o telefone, tá, informações do veículo também, bem bacana, personalização do veículo, definição de travas de porta, definição de climatização, dentre outras, tá, pessoal, se vocês quiserem, eu faço um vídeo exclusivo, só sobre multimídia, tá bom, mas não é bem o, como é que fala, o intuito desse vídeo, nesse momento, queria dizer o seguinte, essa aqui é mais referente, a esse Corolla GR, né, o Gas Race, tá, tamo junto, aguarda vocês para o próximo vídeo no canal, bom pessoal, você que pode ver em queijo detalhes, tá, Corolla GRS, né, o famoso Gas Race, a linha esportiva da linha Corolla, né, da Corolla Sedan no caso, tá, disponível aqui na Osaka Toyota, toda qualquer informação em relação ao Osaka, você vai encontrar na descrição, abaixo desse vídeo, certo, então, se inscreva se você não for inscrito no canal também, ative o sininho para as notificações, deixe seu like e seus comentários como um todo, né, afinal, vale ou não vale 178 mil reais, meu amigo, deixa aqui embaixo nos comentários, eu adoro trocar ideia com vocês em relação a isso, tá, lembrando também que, na descrição, no comentário fixado, você vai encontrar links de acessórios para o seu carro, e são links da Amazon, vale muito a pena você clicar aqui abaixo, e explorar o site da Amazon através dos nossos links, aqui abaixo, certo, meus amigos, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tomo junto demais, Deus abençoe cada um de vocês, e tchau, obrigado.